E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui Volto com desses 4 vídeo geeks E olha só Malika Malika trocou de roupa lindamente Até porque todos nós trocamos de roupa, não é mesmo? E agora ela está com fones de ouvido Ups! Nossa, Kaju não sabe controlar a câmera, não é mesmo? Ela está agora com fones de ouvido lindamente E essa blusinha de pizza Porque né, ok, but first, pizza Nossa, olha que linda Só que eu não estou entendendo esses brilhinhos Mas tudo bem, não tem problema Olha só, ela está assistindo aqui a SimTV Vocês falaram pra mim que é No computador e não na TV Kaju é lerdo demais, gente É uma lerdeza Que eu fico impressionada Mas tudo bem, né? Então deixa ela assistindo aí E vocês vão ver também que eu coloquei aqui outro short nela Com uma blusa amarrada na cintura Ela sentada fica horrível Mas em pé está legal Beleza, galera, beleza Vocês podem ver que tivemos algumas mudanças na casa Até a geladeira Olha que linda essa geladeira Quero essa geladeira Pra minha vida, não é mesmo? Mudei o fogãozinho e tal Isso aqui já está quebrado Mas tudo bem Então vocês podem ver que tivemos algumas mudanças Olha só Coloquei esses cobogós O nome disso é cobogó, tá galera? Não é divisória nem nada É cobogó E coloquei aqui também Só que daqui eu não sei se eu vou deixar ainda Certo? Então não sei muito o que fazer Vocês também falaram pra eu praticar karaokê em off É um pouco difícil pra mim jogar em off Porque o tempo, né? Não deixa Mas eu vou tentar, tá? Eu prometo tentar jogar em off Mas não sei O quarto dela está assim por enquanto Sem nada Só tem a cama mesmo O escritório dela vai ficar aqui Bem do lado do quarto Que eu acho que pode ficar legal Então hoje eu vou tentar dar um upzinho aqui na casa dela Essa parede aqui Eu não sei se eu tiro E deixo sem o cobogó Olha só Sem o cobogó não Sem a parede, olha só Não sei se fica melhor assim Ou com as paredes Estou um tanto quanto confusa, não é mesmo? Mas ok Esse daqui Eu vou tirar E vou colocar Meia parede mesmo Porque não sei Não sei De começo eu gostei Mas agora eu já não estou gostando mais Não é mesmo? Então Vou deixar a meia paredinha ali mesmo Ah é E aqui eu troquei os tijolinhos, ó Coloquei Esse tijolinho aqui mais bonitinho Coloquei aqui também no quarto E aqui onde vai ser a sala Eu também coloquei tijolinhos Que eu gostei bastante Achei que ficou bem bonito Eu vou fazer o que? Vou vender essas plantas Aqui Certo? Vou deixar mais simplão assim, ó Porque aí a gente tem mais dinheiro E vocês falaram Ah, Caju, olha o inventário Tem coisa no inventário Tem só o globinho de neve dela Só o globinho de neve Da cidade Que não é bem um globo, né? É um negócio meio oval Meio estranho Mas é bonitinho A gente pode deixar ali Certinho? Uma coisa que vocês falaram Caju, pelo amor de Deus Põe na casa Uma TV e um sofá Vocês estão bem desesperados Pra eu estar colocando A TV e o sofá Aqui na casa dela Então a gente vai fazer isso Hoje Vamos fazer a salinha de Malika Esse sofá aqui é bem barato 400 simoleons só Esses outros aqui Não tem lá muito style, né? Não são lá muito bonitos Apesar que tem um sofá Com as cores legais Como vocês podem ver As TVs aqui do jogo São muito caras As mais baratas São essas aqui de tubo Então Não sei o que fazer Não sei se eu compro essas mesmo Eu juro que eu não me lembrava Que elas eram tão caras Então eu vou ter que comprar o que? Uma mesinha bem baratinha Essa aqui custa Tipo um simoleon Olha só Vou colocar aqui E vou comprar a TV Aqui, ó Essa aqui em fatio não Vou comprar essa aqui pelo menos, né? Branquinha assim, ó Né? E depois a gente vê O que que faz Certo? Vou deixar essa por enquanto E a sala vai ficar assim por enquanto Não sei, vamos ver Ó, por enquanto Pelo momento A sala vai ficar dessa forma Certinho Deixa eu só Vir aqui, ó Sofazinha aqui Troquei Peguei um pouquinho mais caro Mas O que que aconteceu? O que que aconteceu? Por que ficou tudo escuro? What? Uai, gente O que aconteceu? Não sei o que aconteceu Cortou a minha luz? Ah, eu sei o que aconteceu Nossa, véi Nossa Aqui tá quebrado, mano Vou reclamar com o senhorio Agora Vou reclamar com o senhorio Agora Porque é um absurdo isso Olha, voltou a luz Meu Deus do céu Alguém está em dia Ele vai dar uma olhada Aqui no meu negócio Teve uma moça Que comentou pra eu ter Uma relação amorosa Com o senhorio Gente Não, gente Que horror Vocês são muito doidas Vocês são muito doidas Mas Não, né? Não vamos ter um relacionamento Com o senhorio Não faz sentido nenhum isso E aí, filho? Vai funcionar? Não vai funcionar? Como é que é? Não vai consertar Meu negócio, não? Vai, meu filho Conserta? Gente Esse senhorio É muito foragado Olha aqui Ele fica só olhando pro negócio Achando que vai funcionar Alguma coisa Não vai funcionar nada, né Meu querido? Não vai funcionar nada Então eu decidi Colocar a sala Desse ladinho aqui E aí Desse ladinho de cá A gente vai colocar A salinha de jantar Certo? Por enquanto Vai ficar assim Porque Malika Ainda é pobre Tem um monte de gente Falando pra eu usar Cheats Não, eu não vou usar Cheats nessa série Esqueçam Essa ideia Não vou usar cheats Ah, sabe o que eu lembrei? Aqui tem que ter uma parede Tem que ter Porque As baratinhas Ficam nesse lado E se tiver só o cobogó Ela não consegue matar as baratas É verdade Eu vou colocar então Uma parede Aqui E a gente vai pintar ela De uma cor bem bonita Então depois de Meia hora Mais ou menos Voltei Então Eu deixei dessa forma O senhorio está indo aonde? Acho que ele está indo no banheiro Ó Eu arrumei aqui O home office dela Coloquei essa estante aqui Pra fazer como divisória E tal Aqui ó Vou subir a parede Vocês vão ver que eu coloquei Esse vidro A estante ficou meio assim Mas não tem problema É A Coloquei esse vidro aqui Que eu acho que ficou legal É tipo uma janelona Ficou bem bom Gostei bastante O cavalete Pra ela ganhar um dinheirinho E aqui a estante Eu coloquei algumas decorações E depois eu vou colocar mais Gostei bastante Achei que ficou super Super legal E a gente está com um pouquinho De dinheiro agora Então depois a gente Melhora isso Tá Então Agora ela vai Describir os engraçados No SimTV Eu acho Que já está quase aí Né Acho que ela já está quase Conseguindo E está difícil aqui Hein O que é isso Eles estão fazendo poses São poses Que eu coloquei Deixa eu parar Né gente Deixa eu parar Eu preciso tirar essas poses De ações Mas eu preciso descobrir Qual que é qual Porque né Já estou confusa Estou colocando pose demais Nesse jogo Mas beleza Por que ela não está conseguindo Vire aqui Vem pra cá Minha filha Vem pra cá Pronto Estou assistindo os vídeos E falando com o senhorinho Que não ajustou nada Na minha casa Né Era pra Ó Consegui aqui 2 mil Mais 88 simoleons Eu preciso de 1.500 seguidores Agora vamos aqui ó Atualizar o nosso status Nas mídias sociais Aproveitar que ela está brincalhona Que é O humor ideal dela Ela ganhou 20 seguidores Tá ótimo Deixa eu ver se eu consigo Colocar mais alguma coisa Vamos compartilhar piadas Porque ela está brincalhona Então vai ser sucesso Tenho certeza Que vai ser sucesso Vai lá Minha filha Vai lá Ó Ela conseguiu 175 seguidores Muito bom Opa Vamos continuar aqui Trabalhando horrores Pra gente ganhar promoção Aí Pelo menos No próximo vídeo Né Vamos compartilhar Uma imagem Ó Estou compartilhando Uma imagem Aqui Vamos ver Eu preciso de 1.500 seguidores Hoje Hoje A gente consegue O sucesso Hein galera Pra amanhã A gente ser promovido Eu ganho mais 20 seguidores Rede social Vou compartilhar mais piadas Porque Aproveitando Que ela está brincalhona Não é mesmo Aproveitando E aqui Já está ficando Bem bom O desempenho Conseguiu 150 seguidores Compartilhando o trabalho De outra pessoa Não é quem conta a piada primeiro O que importa É quem tem mais compartilhamentos Ela agora tem um total De 1.532 seguidores Então a gente tem que esperar O próximo dia Pra saber O que mais A gente tem que fazer Certo E a gente vai vir aqui Ó Continuar Redigindo O quadro De comédia Que ela estava fazendo Porque Precisa Eu vou mandar esse cara Embora Porque Faz sentido nenhum Ele ficar aqui Just go away Vai embora Tchau Pra você Joaquim Eu vim dizer Que tem um circo Mundialmente famoso Na cidade Ok Vamos ver o circo Mundialmente famoso Nas cidades Ou não né Porque Não foi Ela continuou Redigindo o quadro dela Mas tudo bem O que importa É a gente trabalhar Ganhar muito dinheiro Ficar muito ricos Malika terminou De escrever Ok Vamos ver Se a gente consegue Não Não consigo Colocar Acho que os quadros Não rendem dinheiro Né Quadro de Sei lá Livro sim Mas Quadro Aqui de comédia Não rende dinheiro Né Vou dar uma olhada Aqui ó No quadro de recados Do prédio Né Deixa eu achar ele aqui Ver se tem alguma coisa Ler bilhete Vamos ler o bilhete ali E ver Se tem alguma coisa Importante Né Pra ver se tem algum festival Alguma coisa Assim Ahn Tá lendo Hoje amanhã Com a cardia no futuro Você vai ser Incrível Ok Vamos deixar uma nota Afirmativa Ali Que horas são Tá de tardinha Né A gente podia Descer aqui E fazer alguma coisa Aqui ó Também tem que ter Três amigos A gente pode Conseguir uns amigos Novos Não é mesmo Vamos fazer amigos Olha só Fazendo amigos Errores Fazendo amigos Vamos conversar Vamos alegrar o dia Contar uma história Escandalosa Discutir teoria Das cores E o cara Foi embora Hein O cara Foi embora Vamos assistir a apresentação Da moça Vamos fazer uma apresentação Alegre Pra ela Conversando aqui Com o povo Ela foi pedir comida Minha filha O que você vai pedir aí Ela pediu O curry Ai meu Deus do céu Só falta ela queimar A língua Que nem Se queima a língua Com curry Não é mesmo Eu acho que sim Não sei Porque eu nunca comi Mas eu acho que sim Olha lá A louca Parece que Malika Não está acostumada Com pratos picantes Como o curry Com o tempo e treino Ela se tornará Fã de comida picante Será capaz de comer Os pratos mais picantes Do mundo Ok Beleza Eu espero que ela Não fique vermelha Que ela está Que come o curry E está morrendo Entendeu Eu espero Só que ela não Fique com a pele Vermelha Porque aí eu vou ficar Muito bolada Malika Você não dá de doida Não Olha lá Que louca Ok Ela pelo menos Ela está se alimentando Está terminando Já o prato dela Ok Vamos fazer uma apresentação Para essa moça Aqui que está aqui Na mesa Eu não falei com ela Só que você fez Amizade com o Shingo Ele é muito legal Ok Malika Aprendeu A fazer o curry Até agora Malika descobriu Duas das 27 Receitas disponíveis Nas cidades Que legal Temos 27 receitas Para aprender Isso é bem legal Vamos pegar um pôster Vamos aqui Procurar Globos De neve Aqui não tem como Ela se apresentar Porque não temos Um violão Nem um violino E a cidade Está bem suja Está cheia De comida Esparramada Pelo chão O que é isso Gente O que é isso Vamos pegar um globo De neve Ela pegou o que Um pôster Esse aqui Terra-lhama elétrica Ah Recuperou um globo De neve De leco Lebrilope Olha só Bem legal E ela está indo Jogar fora Olha só Porque Malika Malika é uma pessoa Limpa Ou não Porque ela jogou No chão Mas tudo bem Muito maravilhosa 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 Mas galera O episódio de hoje Vai ficar por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De avaliar o vídeo Cliquei no meu negócio Se tem de se inscrever Aqui no canal Caso ainda não seja Me inscrito É inscrito De comentário aqui abaixo O que vocês acharam A intro novo Apezinho da Malika Da nova decoração Que eu fiz hoje E também dessa roupa Que eu achei Sensacional Com esse Folha de gatinho E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau